Música Ó vinde cristãos, louvar a Maria Com o hino singelo, eterna alegria Flor do Carmelo, nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu Do mar numa nuvem Ele as aviu Flor do Carmelo, nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Em chuva de graças a mãe se mostrou E todo o Carmelo feliz exultou Flor do Carmelo, nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Mil anos passados de novo, eis Maria Aos filhos queridos mais bênçãos trazia Flor do Carmelo, nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Deus nos reúne E nós rezamos, celebramos O sétimo dia da novena Em honra a nossa mãe A Virgem do Monte Carmelo A Virgem que sempre foi fiel A escuta da palavra de Deus Uma canção muito bonita Ela nos lembra Ela nos lembra És Maria A Virgem que soube ouvir E acolher com fé Acolher esse amor de Deus Que no seu ventre Se fez homem Nosso Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo Escutar é fundamental Para nós Escutar a Deus Escutar a sua palavra Veja que Nas nossas celebrações Eucarísticas Sobretudo Sábado e domingo Perceba que Quase que já perdemos Esse dom da escuta Porque temos sempre Um folheto na mão A palavra está sendo Proclamada E devo seguir o folheto Quando verdadeiramente Ou liturgicamente Todos deveriam estar Bem atentos Ouvindo a palavra de Deus Foi assim que Quando o anjo Veio até a Virgem Maria Ela foi solicita Para responder Porque soube escutar Escutar é fundamental Escuta Ó Israel O teu Deus vai falar Assim o antigo Israel Chamava a atenção Para a escuta Da palavra de Deus Assim devemos ser chamados A atenção sempre Para escutar Esta palavra de Deus No seio da Virgem Maria Se fez homem E veio nos salvar E na vida de cada um de nós Se torna um alegre Testemunho Da nossa parte Deixemos-nos então Ser guiados Ser conduzidos Pela palavra de Deus Hoje rezamos O Salmo 36 Escutando Aquilo que Deus tem Para nos dizer A iniquidade Sussurra ao ímpio No seu coração Não há temor de Deus Ante seus olhos Pois o ilude Diante de seus olhos Para não encontrar A sua culpa E odiá-la As palavras De sua boca São maldade E engano Ele deixou De ser sensato E de fazer o bem Trama a iniquidade No seu leito Obstina-se Em todo caminho Que não é bom Não quer rejeitar A malícia Senhor A tua misericórdia Está no céu E a tua fidelidade Chega até as nuvens A tua justiça É como os montes Mais altos E teus julgamentos São um abismo profundo Os homens E os animais Tuas salvas Quão preciosa É a tua misericórdia Ó Deus Os filhos de Adão Esperarão A sombra Das tuas asas Eles Se inebriarão Com a abundância Da tua casa E com a torrente Da tua felicidade Lhes darás De beber Pois em ti Está a fonte Da vida E na tua luz Veremos a luz Estende a tua misericórdia Aos que te conhecem E a tua justiça Aos que são retos De coração Não me alcance Ao pé do soberbo Nem me remova A mão do pecador Ali caíram Os que praticam A maldade Foram derrubados E não puderam Reguer-se Não somente No salmo Naquilo que nós Encontramos Escrito Na Bíblia Na Palavra Escritura Sagrada Mas também No nosso dia a dia Continuar Escutando Deus E Deus Nos fala De tantas maneiras Diversas Maneiras E nesse tempo De distanciamento Social Aqui podemos Nos perguntar Como estou Tendo tempo Paciência Ouvidos Atentos Para escutar O outro Que está Dentro de casa Comigo Ah Mas já moramos Todos juntos Sim Por isso O exercício Tem que ser Redobrado Na escuta E não pensar Que já sabemos Tudo Mas sempre Abertos A ouvir O que o outro Tem para Nos dizer A Virgem Maria Senhora Do Monte Carmelo É o grande Exemplo Para nós Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos Tem ofendido E não nos Deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Flor do Carmelo Videira Florescente Esplendor Do céu Virgem Fecunda E singular Mãe Amável E sempre Virgem Aos Carmelitas Sede Propícia Ó estrela Do mar E por todos Os vossos Filhos E filhas Rogai Por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Pela intercessão De nossa Mãe Nossa Senhora Do Carmo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Salve Salve Ó belo Pendão Da vitória Da excelsa Rainha Do céu Que um dia No reino Da glória Nós veremos Ao lado De Deus Em torno Da nossa Bandeira Façamos Com fé Este apelo Protegei Nossa Ordem Terceira Ó Senhora Do Monte Carmelo Protegei Nossa Ordem Terceira Ó Senhora Do Monte Carmelo Salve Ó belo E sublime Estandarte Da certeza Da graça Ao penhor Que Maria Convosco Reparte Na celeste Mansão Do Senhor Em torno Da nossa Bandeira Façamos Com fé Este apelo Protegei Nossa Ordem Terceira Ó Senhora Do Monte Carmelo Protegei Nossa Ordem Terceira Ó Senhora Do Monte Carmelo Formosos Teus Passos Maria Tu és Filha De Príncipe És Flor Do Carmelo Jardim De Alegria Reza Mãe A Rainha Esplendor Salve Salve Ó Maria Do Carmelo Sado Jardim Alegria A